442 de santo, glória, 442 de santo, em grandeza o nome do Senhor. É que o Senhor Jesus há de amarecer, que foi nosso amor, todos vão te ver. Aquele dia, então, eu é de crecer, ele é escutado, ó, que é prazer, eu é de crecer, o bom Jesus, aleluia, o bom Jesus há de amarecer, o bom Jesus há de amarecer, o bom Jesus há de amarecer, o Senhor, que me recebeu, o seu eterno amor, que eu fui pra ver, o Senhor, que me recebeu, o bom Jesus há de amarecer, 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 o bom Jesus há de amare Senhor, desfrutarei, casei, como meu Salvador, Senhor, aclarecei, eis que ele quer viver, pois já nos prepara, para a mansão, amém, pode virar, eu enterei, por você, Jesus, 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 Senhor, desfrutarei, de toda dor, por Deus, que lhes terei, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, vamos adorar a Deus, com 447, 547, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,